Olá pessoal, eu sou o professor Cleveson, trabalho com os sextos anos e vamos dar continuidade com a nossa sétima parte, falando ainda sobre as manifestações artísticas e mítico-religiosas. E hoje nós iremos falar sobre os Astecas. Vamos observar aqui a localização que eles viviam no centro-sul do México. Então pessoal, observem aí o mapa da localização dos povos Astecas. Observe que na legenda vermelha você vai ter aí qual a região que eles ocupavam, justamente a região que hoje pertence ao México e parte ali da Guatemala. Então o espaço que eles ocupavam ficava no planalto, ou ficava, ou fica no planalto central mexicano, no Golfo do México ao Pacífico e na região norte da Guatemala. A origem é Azitlã, noroeste do México. Eles eram chamados de Xiximecas, que quer dizer bárbaros. Então, existem duas explicações para a origem dos Astecas. Uma, essa é uma explicação mítica, e a outra é uma explicação científica. A mítica conta a lenda que os Astecas receberam uma revelação do deus Huitzilopochtli, que dizia que a cidade deveria ser construída no local onde o povo encontrasse uma águia devorando uma serpente em cima de um cacto. Já a parte científica, que é a história, fala que, de acordo com a história, eles se fixaram no México porque lá encontraram água. A formação do Império. Então, começa com os Toltecas, a hegemonia dos Toltecas vai do século IX ao século XI, isso depois de Cristo. E é um período que eles não tinham um poder centralizado, por isso que está citando ele como vazio, vazio de poder. Já os Astecas, a hegemonia deles começa do século XIV ao XV. A partir do século XIV, eles formam a Federação Asteca. Observem nesse esquema que nós vamos ter lá Tenochtitlán, que era a capital Asteca, e vão as dois territórios, de Tracopan e Texcoco. Então, nesses territórios, eles formaram 28 cidades e estados. Com 38 províncias, cada uma com 500 cidades. Então, os Astecas ocuparam o Vale do México e áreas próximas desde 1200 e dominaram o país a partir de 1325, quando chegaram ao Vale de Anahuac e fundaram a cidade de Tenochtitlán, atual cidade do México. Então, os Astecas eram fortes, de pele escura e cabelos curtos. Os Astecas estabeleceram-se onde hoje é a cidade do México, as margens do rio, aliás, as margens do lago Texcoco, em meados do século XIV, 1325, quando foi fundada a capital de todo o império chamado de Tenochtitlán. Observem as imagens aí da capital, Tenochtitlán, e aqui a região, que era o lago Texcoco, onde eles ocupavam lá com ilhas artificiais, onde eles faziam os plantios. A gente vai falar um pouco sobre essa região. A economia. Eles desenvolveram várias técnicas agrícolas, construíram obras de drenagem e as chamadas chinampas, idas de cultivo. A base econômica era o milho, com o qual eles faziam panquecas recheadas, com grãos secos e pequenos insetos, e ainda como tempero tinham girinos. Pessoal, observe aí essa imagem. A agricultura, ela é composta por milho, grãos oleaginosos, tomate, pimenta, etc. A propriedade da terra, ela era coletiva e de uso individual. O cálpulis, o que era o cálpulis? Ou cálpulis. Eram unidades familiares localizadas em bairros, que garantiam a tributação. Os cálpulis eram organizados em unidades sociais encarregadas do trabalho agrícola, da arrecadação de impostos, cultos religiosos, educação e um conselho que distribuía as tarefas e prestava contas ao governo central. Então, observe aí essa região aqui, onde ficavam os cálculos. Como vimos, a agricultura era a base central da economia. Para tal prática, eles utilizavam as chinampas, ilhas artificiais, formadas com lama, amontoada e forrada com relvas e arbustos. Tudo isso com a finalidade da implementação da agricultura. Eles também possuíam técnicas avançadas de irrigação e deixavam o terreno em descanso. Tinha uma criação de animais e também praticava o comércio. A sociedade asteca, eles formavam a sociedade hierarquizada, ou seja, elas tinham camadas sociais, comandadas por um imperador, camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos que compunham grande parte da população a qual era obrigada a exercer um trabalho compulsório para o imperador, tá? Com este, quando este os convocava para trabalhar em obras públicas. Então, observe a imagem aí, tá, pessoal? Que é do deus Quartes ao Quatro, né? Ou Quartes ao Quatro. Aqui vamos ter uma pirâmide social, asteca, onde começa de cima para baixo, vamos ter o imperador, os sacerdotes que eram nobres, tá? Observe aí na imagem. Os chefes militares, que também eram nobres, além dos comerciantes e artesãos. Isso aí compunha toda a parte, digamos, a parte nobre, né, da sociedade asteca. E embaixo, que é a base, que era quem alimentava todo esse pessoal aí, vamos ter os camponeses, que eram também guerreiros, e os escravos. Aqui uma outra imagem mostrando tudo isso, né, essa pirâmide social, onde o imperador é chamado de Tratuani, certo? Aí vamos ter lá os guerreiros, sacerdotes, funcionários, no segundo escalão, e o Masuale, né, que é a cidade-campo, tá? Escravos. E essa imagem aqui, observem ela, né, que mostra aí uma águia comendo uma cobra, né, devorando uma cobra, né, em cima de um cacto. Isso aí faz relação à lenda citada pelo, né, pelas crenças dos astecas, de onde eles deveriam fundar Tenochtitlã, tá, pessoal? A gente citou agora há pouco aí. O sistema de governo era centralizado, tá, tinha uma relação com os povos dominados, essa relação era o quê? A relação tributária de produção. Então, esse sistema de governo se dividia em teocracia militar, né, teocracia de regádio, e a servidão coletiva, tá, ou era composto por essa estrutura. Então, o que é a teocracia militar? Teocracia, né, vem do grego, né, teo, Deus, mas cracia, que é igual ao poder, é o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e policiais são submetidas às normas de algumas religiões. A teocracia de regádio, né, as primeiras grandes civilizações das quais temos notícia organizavam-se muito semelhantes. Seus dois elementos mais marcantes foram a agricultura, né, baseada nas grandes, baseada nos grandes sistemas de regação e o poder político sustentado pela religião. Por isso, ficaram conhecidos como teocracia de regádio, tá, com vários deuses. E a servidão coletiva? O que caracteriza isso? A vida social, a terra, era dividida comumente, né, as cálpules, né, cujos dirigentes locais se chamavam cálpules, que eram aldeias coletivas, onde predominava o direito de uso da terra para cultivo, né, sendo que uma parte da produção era para a sobrevivência da própria aldeia e outra parte, tá, era direcionada para os pagamentos de tributos ao Estado, certo? E era deste pagamento que saía o sustento dos governantes, dos sacerdotes, né, juntamente com os demais nobres. Isso define uma forma de servidão coletiva. A cultura e a religião, tá, eles eram politeístas, né, os deuses eram inspirados em fenômenos naturais, chuvas, trovões, né, o sol. Para estes deuses, eles realizavam sacrifícios humanos com os prisioneiros. Eles praticavam rituais de sacrifícios humanos, né, e também acreditavam que com os sacrifícios eles poderiam deixar os deuses mais calmos e felizes. Então aí está mostrando aí esses sacrifícios, né, esses rituais que eles faziam nessas imagens que vocês podem observar. Em homenagem ao Deus Sol, eles construíram a pirâmide principal da capital do Império, né, observe lá essa pirâmide principal da imagem, tá. Eles acreditavam que sem as oferenças de sangue o Sol perderia o seu poder e o mundo chegaria ao fim. Então, para satisfazer o Deus Sol, o Islopochitl, né, que significa beija-flor azul à esquerda, né, o Deus Azteca do Sol, ele era também o Deus Azteca do Sol e da guerra, tá. Os sacrifícios em geral eram colocados sobre uma pedra e seus peitos eram abertos para que o coração fosse tirado, né. Observem essa imagem aí, tá, pessoal. O artesanato, tá. Eles possuíam um rico artesanato, tecidos, objetos de ouro, prata e artigos com pinturas. O calendário deles era um calendário solar que tem 18 períodos de 20 dias, aos quais se somavam cinco dias para completar os 365 dias do ano, tá. Esses cinco dias eram considerados vazios, tá, nada importante deveria ser feito e ainda eram tidos, né, esses dias como cinco dias de mau sorte. Então, lá, voltando aqui, esse calendário é representado pela pedra do Sol, tá, pessoal. A serpente feita com fragmentos de pedras é a mais conhecida escultura asteca. Então, observem a serpente. Tá, o chocolate, né, o chocolate, os astecas acreditavam que as sementes de cacau foram um presente dos deuses para os seres humanos. A mistura era tida como sagrada e consumida apenas pela nobreza. Sabe-se que as árvores de cacau existem há mais de quatro mil anos, espalhadas por aves e macacos. E Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a experimentar o cacau. O fim do Império Azteca. O Império começou a ser destruído em 1519 com as invasões espanholas que dominaram os aztecas e tomaram grande parte dos objetos de ouro desta civilização, tendo como principal responsável Hernán Cortés que chegou ao México em 1521. Então, observe essa imagem que vai representar essa chegada, né. Uma profecia dizia que os deuses ou que o deus Quetzal IV a serpente emplumada ou o pássaro serpente estava para retornar. Com isso, eles associaram essa profecia aos espanhóis. Com isso, eles faziam sacrifícios animais e humanos para que os deuses não os destruíssem. Aí é a justificação desses sacrifícios, tá. As contribuições dos aztecas. Então, eles, os aztecas desenvolveram muito as técnicas agrícolas, construindo obras de drenagem, as ilhas de cultivo, as chinampas, né, onde plantavam milho, pimenta, tomate e cacau. As sementes de cacau, por exemplo, eram usadas como moedas por este povo. O artesanato era riquíssimo, né, no caso aqui o artesanato, destacando-se a confecção de tecidos, objetos de ouro e prata, a ele, de ouro e prata, além de artigos com pinturas. Observe essas imagens aí. na arquitetura escrita, astronomia, matemática, medicina, astrologia e universaria foram um dos destaques deles, né, arquitetura, escrita, astronomia, matemática, medicina, que eram as plantas medicinais, astrologia e universaria. A escrita é também uma característica marcante dos aztecas. Os primeiros comunicavam-se por escritos por meio de imagens, chamadas escrita pictográfica, tá, e ficaram famosos por seus lindos códices, os manuscritos anteriores ao livro, com desenhos detalhados que dão conta de informar sobre o cotidiano de suas vidas. Então, observe essas imagens, tá, refere-se aos códices, certo? Aqui nós vamos ter um calendário azteca, tá, aqui um, é, um zodíaco azteca, certo, símbolo do esforço azteca para desenvolver a astronomia e a astrologia, e aí a arte azteca, tá, além disso vamos ter o machado, azteca em Jade, provavelmente, de Laventa, que é uma cidade do México, a arte ou meca, né, representa a arte ou meca e está no Museu Britânico de Londres. E aqui vamos ter uma atividade, tá, pessoal, com três questões. Então, pessoal, aqui nós vamos ter uma atividade, né, é, a primeira questão diz o seguinte, a civilização azteca tinha por centro a região que hoje corresponde a, então, nós temos quatro opções, ao México e parte da Guatemala, a B, ao Caribe, a C, ao litoral pacífico do Zéuá, e D, ao Peru. Então, pessoal, a resposta correta seria a letra A, né, ao México e parte da Guatemala, certo? Então, pessoal, aqui chegamos ao fim da nossa aula, certo? Essa aula vai estar à disposição de vocês na plataforma Eduque, e o meu muito obrigado pela atenção de todos. A, 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 Legenda Adriana Zanotto